Uma mulher ficou ferida num acidente entre a moto que ela estava pilotando e um caminhão. Nós vamos mostrar os detalhes para você. Foi na rodovia Mábio Gonçalves Palhano. Coloca na tela. E por sorte, o movimento de veículos não era grande quando ocorreu a colisão entre a moto e um caminhão na rotatória da rodovia Mábio Gonçalves Palhano, antes do rio Cafezal, na zona sul de Londrina. A mulher de 28 anos ficou ferida após a colisão e, com diversas escoriações pelo corpo, foi encaminhada para o hospital. Pessoas que passavam aqui pela rotatória ao ver a mulher no chão, acreditavam que ela estava inconsciente e que o rodado teria passado sobre o corpo. Porém, com a chegada do SEAT no local, isso não foi constatado. Ela foi encaminhada ao hospital do Coraçãozinho em estado estável, segundo informações do corpo de bombeiros. Não corre isso de morte. Porque ela estava consciente e orientada, porém com uma amnésia lacunária devido à pancada na cabeça. Por isso, da necessidade até do médico do SAMU no local. Sim, o pessoal achou que ela estava inconsciente, né? Aí, o protocolo manda que o médico do SAMU seja acionado também, para dar o melhor atendimento aqui no local. E na situação, né, Cabo Moraes? Ela levou muita sorte, né? Porque ela foi arrastada por alguns metros e, por sorte, o rodado não passou sobre o corpo dela, né? Sim, levando em consideração que é uma moto e um caminhão, né? Um veículo pesado aí. Ela teve bastante sorte de não ter uma lesão mais grave do caminhão ter passado aí por cima da mesma. Foi arrastada por uns metros, teve escoriações também. Porém, está consciente e orientada e foi encaminhada aí para o hospital do Coraçãozinho para a melhor avaliação.